Fala galera, beleza? O Zecão aqui. Passando hoje pelo YouTube, encontrei uma frase do Braguinha, acho que é do vídeo dele, né? O vídeo aula dele. Curti a beça e resolvi tirar a frase 1 e passar pra vocês aqui o passo a passo, tá beleza? Tá em Ré menor. É isso aqui, ó. Ele começa aqui com a pentatônica de Ré menor. Para na nona, aí ele desce com um pedaço da escalada menor harmônica. Começa pela sétima maior aqui, ó. E segue até o Lá. Aqui ele faz um arpejo de Ré menor. Como se fosse uma penta de Fá, ó. Aí ele sobe meio tom, igualzinho o primeiro desenho. Seria Ré menor. E Ré sustenido menor, beleza? Aí ele faz uma passagem cromática descendente. Pega o Fá, ó. Fá, Lá bemal. Vai até o Fá. Para na nona de novo. Beleza? De novo. De novo. Mais uma vez, bem lentinho. Beleza? Espero que vocês gostem. Eu vou soltar aqui um loop. Eu vou tocar um pouquinho aqui, dentro de uma levada. Um Groove Ré menor, você pode adaptar essa frase. Vai até o Fá. Vou tocar um peito. Beleza? Doce. 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 Vai até o Fá. Doce. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal